Bom dia, meus consagrados do primeiro ano! Olha aí que eu, de novo, matando saudade aqui da instituição, mas claro que esse lugar não é a mesma coisa sem vocês, tá? E olha só, vamos agora com esse bloco novo que a escola providenciou, que é o IDR Resolve, Aulão de Resolução de Questões, tá? Então, gente, não perca a oportunidade de mandar aquelas questões que vocês estão com muita dúvida, aquele conceito, sabe, que está deixando vocês assim um pouco para baixo. Não se preocupem, agora a gente vai ter esse bloco de resolução de questões. Então, vamos lá, resolver uma questão junto? Gente, olha só, essa atividade é o geridorista de bioquímica de vocês, aquela bem antiga sobre o assunto de proteínas, tá? Que estava na porta-arquivo de vocês. Então, preste atenção aqui. Não se intimidem com o enunciado, tampouco, com esse gráfico, tá? Então, vamos lá, preste atenção. Questão 5. O processo de síntese de proteínas inclui as etapas de transcrição e tradução. Na etapa de transcrição, ocorre formação da molécula de RNA mensageiro, tá? E na etapa de tradução, a informação presente na molécula de RNA mensageiro orienta a formação de uma cadeia polipeptídica, ou seja, de proteína, que ocorre nos ribossomos. Até aí, tranquilo. Existem antibacterianos que interferem na síntese de proteínas, seja inibindo a formação do RNA mensageiro, ou interferindo diretamente na atividade de quem? Dos ribossomos. Os gráficos a seguir relacionam o efeito inibitório de dois antibacterianos. Então, bata um olho aqui nesse gráfico. Vocês têm aqui o antibacteriano 1 e o antibacteriano 2 agindo aqui na bactéria, especificamente a Staphylococcus aureus, tá? As setas nos gráficos indicam o momento em que foram administrados, ou seja, a partir do momento aqui no vetor do tempo, em 10 minutos foi o quê? Inserido o antibiótico aqui, o antibacteriano. E aí, o que a questão pergunta? Qual o mecanismo de ação dos antibacterianos, tá? Então, gente, isso aqui é pura interpretação deste gráfico. Venham comigo. Vocês estão vendo aqui que os dois antibacterianos aqui na seta, na inserção dele, prestem atenção no antibacteriano 1. Olha só, isso aqui, essa curva, representa o quê? A quantidade de proteínas que estão presentes ali na célula bacteriana. No momento em que o antibacteriano é inserido, passando 10 minutos depois, ele já começa o quê? A despencar a quantidade de proteínas presente na célula. Ou seja, basicamente, esse antibacteriano encerrou de uma maneira bem mais rápida a produção de proteínas. Bata um olho no antibacteriano 2. No minuto 10, quando o antibacteriano é inserido, a quantidade de proteínas, ela demora um tempo, demora cerca de 20 minutos antes de começar a diminuir a quantidade de proteína, gente. Então, o que isso significa? Meninas, prestem atenção. Ele fala de que inibir a formação do RNA mensageiro, ou seja, interferir na produção dele e interferir na atividade dos ribossomos. Então, olha só, esse antibacteriano aqui, por conta que a produção de proteínas despenca de uma maneira muito rápida, significa o quê? Que ele agiu diretamente do quê? Nos ribossomos. Pensem comigo, os ribossomos, eles pegam o RNA mensageiro e sintetizam proteínas. Se você interfere nos ribossomos, a produção de proteína acaba imediatamente. Ou seja, todo aquele RNA mensageiro que ainda estava solto no citoplasma para ser traduzido, para tudo. Então, a quantidade de proteínas, ela o quê? Despenca de uma maneira bem mais rápida. Agora, o antibacteriano 2. O antibacteriano 2, o quê? Demora um pouco para poder a quantidade de proteína cair. O que isso significa? Significa que ele não agiu nos ribossomos. Ele agiu o quê? Na produção do RNA mensageiro. Por quê? Mesmo que você cesse a produção de RNA mensageiro, ainda tem aqueles RNA mensageiros que já foram produzidos e estão no citoplasma ainda circulando. Então, os ribossomos, eles vão pegar esses que já estavam lá e trabalhar produzindo proteínas. É por isso que demora para poder começar a cair a quantidade de proteínas, porque ainda sobrou aqueles RNA mensageiros que já estavam prontos. E aí, quando eles acabam, esses RNA mensageiros, aí sim, começa a despencar a quantidade de proteínas. Então, vamos lá ver qual alternativa preenche melhor o que queremos. Letra A. O antibacteriano 1 interfere na produção do RNA mensageiro. Não. Se ele interferisse na produção do RNA mensageiro, a representação correta seria igual a deste gráfico aqui. Então, a alternativa A está errada. O 2 interfere na produção de RNA mensageiro. Perfeito. O que a gente acabou de ver? Como ele interferiu na produção de RNA mensageiro, demorou um pouco para poder explicar a quantidade de proteínas do jeito que eu acabei de explicar para vocês. Então, a letra B, ela está perfeita. Vamos ver o erro das outras? Os dois antibacterianos interrompem a síntese da RNA mensageiro. Não. A gente já viu que um interrompe o RNA mensageiro e o outro interrompe o quê? A atividade dos ribossomos. D. O antibacteriano 2 afeta diretamente a atividade dos ribossomos. Não. Se ele afetasse diretamente os ribossomos, então a produção de proteína cessaria de maneira mais o quê? Imediata. Então, a letra E. Os dois antibacterianos interferem diretamente nos ribossomos. Não. A gente sabe que um interfere na RNA e outro diretamente nos ribossomos. Perfeito, gente? Então, quando vocês forem fazer esse tipo de questão, interpretem os gráficos com muito cuidado, tá? Nesse caso aqui foi um gráfico um pouco mais complexo, mas a lógica é essa mesmo. Então, gente, aguardo vocês para a gente resolver a próxima questão e um forte abraço para vocês. Tchau.